Sabe que a gente trata o bichinho mesmo como integrante da família. Às vezes, é até mais paparicado que muita gente da própria casa, não é verdade? Além da alimentação, da água, do cuidado com a saúde, do carinho que o tutor deve dedicar ao bichinho, e levar em pet shop, aquela coisa toda, tem outras coisas que devem ser observadas. Uma delas é o uso da focinheira para cachorros de algumas raças, que são consideradas de índole mais violenta. Aqui no Paraná, uma lei determina que esses cães só podem ser levados aos parques, praças, às vias públicas, onde tenham crianças ou pessoas indefesas, se usarem a tal da focinheira. Só que essa lei já tem 18 anos, mas é muito pouco respeitada. E o dono, o tutor, às vezes não sabe. É que se o cão for pego sem o equipamento de segurança, o serviço de guarda ou a polícia mesmo pode até apreender o animal. Então é bom ficar atento. E mesmo que você não considere o seu cão perigoso, use a focinheira conforme recomendado. Pois isso evita transtornos e acidentes, como os que têm sido registrados no Bacacheri aqui em Curitiba. Você vê a reportagem agora, põe no ar. Cães soltos em uma rua de Curitiba e a revolta de um morador. Pitbull no meu portão agora aqui. Um dos bichos corre na calçada, enquanto a dona coloca a coleira no outro cão, um pitbull. De dentro do portão de casa, o morador que grava tudo com o celular, chama a atenção da mulher para o uso obrigatório de focinheira. Ô senhora, a senhora não para de dar com esse cachorro assim na rua, hein? O seu cachorro tem que ter focinheira e enforcador. Imediatamente, ela tira a focinheira da sacola e coloca no pitbull como manda a lei. Ou seja, tinha o equipamento, mas preferiu não usar. Depois, tenta atravessar a rua para sair o mais rápido possível de perto do morador que reclama. É proibidíssimo isso. Por favor. É muito perigoso. Pode pegar uma criança, o seu cachorro. As imagens desse vídeo foram gravadas há poucos dias nessa rua, rua Canadá, que fica na região do bairro Bacaxeria, aqui em Curitiba. Quem gravou as imagens foi um morador da região que está cansado de conviver com o problema. É o Alan. Alan, como é que foi essa situação em que você abordou a dona dos cães para alertar sobre o cuidado com eles? Então, ela passa nas ruas, tipo, dia, qualquer horário do dia, não tem dia, noite, por várias vezes. Só que tiveram vários acontecimentos já em casas de ataque, do cachorro que ia brigar com outros cães. Aqui nessa região, por ser perto do Parque Bacaxeria, tem muitas pessoas que passam com crianças o tempo todo, com cachorros menores, e que tem o risco de acontecer uma coisa grave. A insegurança está grande, porque o pessoal não quer sair nas ruas, está complicado, a gente tem medo. Pode acontecer uma tragédia a qualquer momento, né? E a lei, acho que tem que ser para todos, né? Acho que tem que respeitar as pessoas. Para mim, um cachorro desse tamanho é considerado quase uma arma, porque se ele pegar alguém, ele tem tonelada de mordida. Não é um cachorrinho pequeno que ele vai morder uma pessoa e vai chegar e fazer um arranhão. Ele arranca um pedaço. Em outras ruas do bairro, a nossa equipe de reportagem encontrou mais moradores que também estão com medo de um ataque. Pais e mães que costumam caminhar por ali e que já cruzaram com a dona e os cães. Algumas vezes eu procuro desviar, né? Atravessar a rua para não ficar muito próximo, por temer mesmo que eles possam fazer alguma coisa, né? Se sentirem ameaçados e avançar de alguma maneira. Assusta com certeza, ainda mais com a minha filha de dois anos. Então a gente procura sempre tomar esse cuidado e infelizmente tem pessoas que acabam andando com cachorros assim, sem a focinheira, né? Sem tomar esse cuidado com os pedestres, né? Eu estava passeando com o meu filho, aí eu simplesmente tive que segurar, puxar ele para o outro lado da rua, porque foi uma situação bem complicada, né? Os pitbull, cachorro de pote grande, solto. Aí com uma criança a gente ainda sabe correr, se defender, mas é perigoso, né? Eu sempre estou passeando aqui, então foi essa situação. O sentimento que fica para o morador? Ah, é sentimento uma mistura, né? De revolta, de querer fazer alguma coisa, né? E não poder agir, né? Porque falar já foi falado, né? Já foi explicado para as pessoas e ela não conseguiu, não teve resposta nenhuma, né? Ela manteve a mesma postura. A mulher já foi flagrada outras vezes passeando sem cuidados adequados com o pitbull. Já aconteceu uma coisa sábado, será que nós vamos ter que esperar quando se houver um tipo de tragédia, alguma coisa, com alguma pessoa, para a gente ter que agir, né? Acho que a gente vai ter que agir agora, né? Os vizinhos contam que o cão já teria, inclusive, atacado outros animais através do portão das casas. Esta marca escura no chão seria de um dos ataques. Ela tem caminhado com três cães, só que desses três, geralmente, dois estão soltos. Um deles é pitbull, da raça pitbull, e está sempre sem focinheira, sempre sem a guia. Já conversei com ela, já vi os dois cachorros delas brigando entre si, na frente da minha casa. E expliquei para ela que não estava correto, que ela devia colocar focinheira, tudo. Ela disse que eles não gostam, que ela prefere andar sem a guia. E eles brigaram, ela estava visivelmente muito nervosa. Tentei acalmá-la, falei que o cachorro dela estava largado no chão, não tinha nem condições de ir para casa. O cachorro dessa senhora atacou o cachorro de um vizinho nosso, quase machucou bastante ele pela grade. Até na nossa própria casa, o cachorro dela já entrou. Um dos cachorros dela já entrou, tive que tocar de lá antes que os outros vissem, daí ia acabar dando mais confusão ainda. E é perigoso, né? Esse cachorro dessa senhora andando dessa maneira, atacando os cachorros dos vizinhos, e até poder pegar uma própria pessoa, uma criança ou um adulto. Essa senhora devia tomar a providência de atitude de pôr a guia, focinheira, ou ter que deixar o animal em casa, né? Que ela tenha espaço no terreno dela para que o cachorro se exercite. No Parque Bacaxiri, a informação está clara para os visitantes, mas as regras determinadas por lei também valem portão afora. O que diz a lei em relação ao uso da focinheira? Quais são os animais que devem ter esse controle? São aqueles animais de grande porte, acima de 25 quilos, que têm um histórico de violência, que é o Pitbull, o Rottweil, o Doberman. Então, esses cachorros que têm um histórico de violência. Mostramos os vídeos da dona do Pitbull para o diretor da Guarda Municipal. O comportamento dela já gerou reclamações pelo telefone. Ela está indo contra a lei 94-93, que é de 99, que estabelece que qualquer cão da raça perigosa tem que estar com focinheira e guia para estar na rua. Solto não pode, ela poderia ser notificada, poderia receber uma multa e até a apreensão do cão, do cachorro, que é o caso que a gente viu no vídeo ali. Esta veterinária alerta. Um cão que está agressivo pode responder a características da raça e também a outros fatores, como a criação dada pelo dono. O cão é naturalmente programado para ser amigo entre cães, para não usar agressividade no seu repertório do dia a dia, nem com pessoas. Quando ele começa a apresentar esse comportamento, é porque está havendo problema na relação que ele está vivendo com as pessoas, com os outros cães, que pode ser momentânea, que pode ser constante, agressividade mais grave, os cães estão constantemente, talvez, mais excitados e agredindo. De qualquer forma, a responsabilidade por cuidar deste animal e impedir que ele ataque outras pessoas é sempre do tutor do bicho. Está na mão desses tutores, tanto se responsabilizar quando tem uma raça dessa ou cão de qualquer raça ou sem raça definida, que comece a apresentar problemas de agressividade e procurar um médico veterinário especializado. Então, eu acho que a responsabilidade do tutor é não tolerar a agressividade dentro de casa, desde o início, seja com cão, seja com pessoas, e principalmente, não usar de agressividade na tentativa de educar, porque nenhum tipo de punição física, broncas verbais, nenhum tipo de agressão do humano é indicado para educar nenhum tipo, muito menos para tratar a agressividade. Ela sempre vai piorar. Nunca a gente deve confiar num animal. Ele é dócil com o proprietário, mas ele pode estranhar uma criança que vai colocar a mão nele, ou um cidadão que tomou atitude bruxa na hora, ele pode atacar. Então, esse equipamento de segurança é fundamental para a segurança do proprietário e também das pessoas que estão em torno.